Veja o que goleiro Cássio disse na Zona Mista. Após mais uma derrota do Corinthians em casa, confira e inscreva-se em nosso canal. De repente nós teremos uma possibilidade de libertadores, mas a gente tem que ir em casa, não foi legal, oscilou muito, não conseguiu os resultados. Eu acho que quando as coisas não vão bem tem que servir de aprendizado e tem que servir de evolução. Agora, o que vai acontecer ano que vem é com o presidente, é o Mano organizar o que vai acontecer. Acho que pelo que eu tenho visto, o Mano vai ser o treinador ano que vem também. E eu acho que é o mais correto também, porque é um cara que sabe como funciona aqui no Corinthians, sabe como é as coisas e tem muito a agregar a gente. Então, isso já cabe ao pessoal que vai chegar. Cássio, no dia 17 de fevereiro, aqui nessa mesma Zona Mista, você fez um alerta. Viveremos o campeonato brasileiro mais difícil dos últimos 15, 20 anos. Você já se sentia ali pelos vestimentos dos outros clubes, tudo que poderia estar acontecendo. Isso acabou acontecendo e o Corinthians ficou na segunda parte da tabela durante todo o campeonato. O que faltou nesse sentido? Eu sei que foge muito de você, mas o seu alerta era um alerta porque você já imaginava que seria um brasileiro assim? Eu sabia, né? Só estou olhando as equipes, são grandes equipes. E muitas equipes que, de repente, não tem a tradição de títulos, são equipes que algumas viraram o clube empresa, algumas estão crescendo, estão investindo alto, estão vindo novos jogadores. E a tendência é pior, cara. A tendência é ficar mais difícil. A tendência é subir, o nível subir mais. Nós temos que entender isso e temos que elevar aqui, temos que melhorar, temos que ver. Mas aí foge mais da minha parte, que não é, que é com o pessoal da diretoria, para ver o que pode acontecer e o que nós temos que fazer. Mas, cara, eu creio que para todos nós esse ano foi um ano, principalmente o Campeonato Brasileiro em cima, porque as duas competições nós conseguimos chegar na semifinal em duas, mas o Campeonato Brasileiro em cima, a gente não pode uscilar tanto, porque cada vez mais está ficando mais curto, os jogos estão mais equilibrados e o nível de você ganhar ou perder está muito próximo. Mas só, você fica no Corinthians, você tem contrato ou você recebeu alguma proposta do Grêmio? Não sei, não sei. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, até que eu sei, eu tenho contrato. Não sei, geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta, até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians, o futebol tu nunca sabe, nunca pode gravar nada no futebol, porque bem demonstrando que o futebol tu nada é certo. Então, eu não sei, eu quero terminar essa temporada aí, terminar a última partida aí, sair aí, estar perto da minha família, que esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado por todas as situações. O fato da eleição política também foi pesado. foi um ano conturbado, e eu com todo respeito, todo tempo contando o Corinthians, já vi várias eleições, mas esse ano, no meu ponto de vista, foi mais conturbado as coisas. Mas é, terminar a última partida aí, amanhã torcer para dar tudo certo, a gente livrar aí, e para a última partida, tentar fazer uma grande partida e classificar o Corinthians para a Sul-Americana, que é importante, é uma competição a mais. Primeira fase, ninguém quer jogar a Sul-Americana, chegando às quartas de final, todo mundo quer, então, eu acho que é válido, e vai ser muito importante jogar para a Sul-Americana e ter uma competição a mais no ano que vem. Carlos, eu não sei se você já comentou sobre isso, Carlos, mas eu queria que você explicasse como é que foi aquele lance ali com o Ener Valência, teve muita reclamação da sua parte, de ter pego na mão dele, por exemplo, no lance do gol. Exatamente. Pegou, só que eu acho que o pessoal falou da regra, né, que na regra nova, eu não sei. Não sei, não sei. É, então, é, desculpa não falar, mas eu vi na hora que tinha pego, e aí os caras não voltaram. Carlos, você tem que falar agora no ano eleitoral, né? E se o ano eleitoral do Corinthians interferiu diretamente na tabela do Corinthians dentro da competição? Nesse sentido, quem tem campo somos nós, né, e aí não adianta a gente jogar a culpa para isso, mas com certeza fora de campo foi bem turbulento, né, muitas coisas aí, muitas coisas estranhas, mas dentro de campo é com a gente ali e coisa, agora já foi também, espero que o Corinthians já tenha um novo presidente, o presidente Augusto, espero que ele possa ajudar e possa fazer um grande mandato e o Corinthians possa voltar a brigar entre os primeiros. Cássio, você conversou com o Augusto, você teve no CPSP? Não, eu cumprimentei ele, parabenizei ele por ter esse direito de presidente. Cássio, a próxima rodada para o Corinthians vale muito ainda, como você falou, vaga na Sul-Americana. O que levar de aprendizado do jogo de hoje para o jogo contra o Curitiba? Ah, tem que levar para a temporada, né, mas é engraçado, porque fora de casa, nossos estados são melhores que em casa, é tentar fazer uma grande partida, cara. Hoje foi um jogo equilibrado. Creio que o jogo contra o Bahia, que foi um jogo fora da curva, pelo placar, por tudo, mas hoje foi um jogo equilibrado, até quase na última bola a gente teve a chance de empatar o jogo numa cabeçalha de pedrinho, mas não deu certo. Cássio, a gente falou de ano difícil, de ano conturbado, qual foi o momento mais difícil desse ano inteiro, se você pudesse falar um só episódio? Difícil você falar assim, até porque... É difícil falar sobre o qual o momento do turbado. A gente oscilou muito esse ano, cara. A gente oscilou muito. Momentos que acho que nós iríamos engrenar, a gente não conseguiu engrenar, então... Cara, serve de aprendizado. Eu acho que tanto coisas positivas como negativas, tudo serve de aprendizado para ter uma leitura, para melhorar, para evoluir, para crescer, em todos os sentidos, não só os jogadores, nós todos do Corinthians, assim, para o Corinthians voltar a brigar. Obrigado. Obrigado.